Afinal, quem é o Cosmo? O cachorro que aparece em Guardiões da Galáxia 3 e que vive em lugar nenhum junto com os Guardiões. Pra gente começar, a gente tem que entender que o novo lançamento da Marvel nos cinemas tem como destaque o Cosmo. O foco no cachorrinho aí e com poderes pra lá de especiais a gente pode colocar desse modo e que ronda o time desde o primeiro filme. Mas o que pouca gente sabe é que tem uma triste história aí justamente que permeia esse personagem. E quando eu falo triste, é triste mesmo e hoje você vai entender isso. Antes de começar o vídeo, é claro, não se esquece, se inscreve no canal que ajuda muito a conseguir produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. Beleza? Vamos lá. Pra gente começar, a relevância aí que o personagem tá tendo é muito merecida. Afinal, ele é um personagem que tem uma certa data e uma certa carreira dentro das HQs da Marvel, né? Então a gente pode falar que ele tá tendo uma relevância merecida pra um personagem que se tornou amado nas HQs e nos games e foi inspirado em um evento real. Olha só. Pra gente começar, o Cosmo chega aos cinemas justamente 15 anos após a estreia dele dentro dos quadrinhos. A gente tá falando então de um personagem aí que realmente já tem uma bagagem. Mas olha só, quando a gente pensa na estreia dele, a gente lembra que o personagem foi apresentado na revista do Nova, né? No caso, Nova tava ali passeando pelo espaço e acabou chegando em lugar nenhum. E é nesse momento que ele dá de cara com um cachorro. E ao lhe dar de cara com esse cachorro, ele se questiona, falando como assim tem um cachorro aqui no meio do espaço, na cabeça de um celestial. Isso não faz sentido algum. Mas é nesse momento que o próprio Cosmo conversa com o Nova, o Nova fala assim, cara, será que eu tô escutando vozes? Eu falei, não, pô, tem um cachorro falando comigo. Mas não. Nesse momento ele vê que o cachorro, além de telepata, tem poderes aí da telecinese e os dois acabam se dando muito bem. Mas é nesse momento então que o Cosmo questiona. Você viu o fim do universo, conheceu os zumbis espaciais e um cão falante que te faz trutar? Como assim, cara? Então a gente já vê que o humor do Cosmo, que a gente viu em Guardiões da Galáxia 3, já tá presente nas HQs. E foi muito bem representado pelo James Gunn, fazendo aquela dupla ali que se ataca e ao mesmo tempo se lambe muito bem. É do próprio Cosmo com o Raikon, né? Que nas HQs eles têm uma rixa, mas não é nada também que eles chegam a sair do controle, beleza? Vamos continuar. Quando a gente pensa no Cosmo, a gente tem que lembrar que ele é um ser que a história dele em si é muito parecida com a história real que a gente aconteceu. Nas HQs, o Cosmo é fruto de um experimento. Ele foi enviado pelos soviéticos para o espaço. Só que a grande diferença é que quando ele foi enviado para o espaço, o procedimento, a saída dele ao espaço, deu certo. Ou seja, ele conseguiu aí de fato chegar ao espaço e conseguiu avançar. Ainda na Era Espacial, bem naquele começo da Guerra Fria, pelos soviéticos, o Cosmo foi enviado ao espaço. E assim, quando ele passou já o primeiro espaço, a nossa Via Láctea, ele continuou prosseguindo. E nesse momento foi atingido por raios cósmicos e assim conseguiu seus poderes. Muito parecido aí até com os... a gente pode até fazer a sinalogia com o Quarteto Fantástico, com o Red Richards, com a Susie Storn, com o Ben Green. E, enfim, com essa galera que foi atingida por raios cósmicos e ganhou super poderes. Mas olha só que interessante. Quando eu falo que essa história é real, é justamente porque ela tem essa pegada de ser muito, mas muito triste. O Cosmo, ele é baseado na cadela Laika. E olha só que interessante, né? A Laika, ela vem justamente de um processo, de uma história, um momento histórico nosso que a gente vivia na Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética tentavam a todo custo conquistar o espaço. E nada mais justo do que ter um cachorro representando isso no Guardiões da Galáxia. Afinal, a gente tá falando, de fato, desse suco espacial, de ficção científica e de questões espaciais. Vamos deixar desse modo. Mas o que acontece, durante a corrida espacial, eles queriam ser os primeiros a enviarem um ser para o espaço. E é nesse momento em que a Laika entra na história. A história da Laika, ela tem a ver aí com a questão de 1960, né? A Laika, ela é uma relíquia do programa espacial soviético e que se perdeu na órbita do planeta Terra, né? A Cachorrinha, ela era passageira da espaçonave Sputnik 2 e que foi lançada em 1957. Essa história, a princípio, hoje em dia a gente olhando, não choca. Muitas vezes a gente até pode achar normal. Mas o fato é que quem viveu naquela época achou uma questão até estranha. Enviarem um cachorro para o espaço. Hoje em dia isso jamais aconteceria. Mas o fato é que esse cachorro foi até levado ao congresso, né? Recebeu os louros aí, os louros que a gente pode falar do próprio, né? Do próprio... Como é que a gente fala? Um astronauta. Ele conseguiu até receber isso, né? Ele veio aí com todas as honras que merecem, né? E justamente o objetivo de mandar a Laika ao espaço era enviar um ser humano, mas também estudar os efeitos que um voo espacial poderia causar nos seres vivos. Mas infelizmente, essa história tem aí um final triste, a gente pode dizer, né? Não tem um final feliz. A Laika faleceu horas depois de ser enviada ao espaço. No caso, quando ela ainda estava subindo para a estratosfera, ela acabou morrendo por superaquecimento devido a falhas no motor da sua nave espacial. Mas o detalhe interessante é que, do mesmo modo que Cosmo, a Laika continua vagando pelo espaço. Afinal, o seu foguete foi embora. Então ela deve estar em algum lugar nas estrelas, perdida, quem sabe esperando aí algum momento para retornar para a Terra ou para encontrar algo maior. Essa história, por mais que quando a gente fala ela pareça ficção científica, ela é real. E é justamente isso que é interessante que o James Gunn conseguiu trazer. A gente sabe que quem assistiu Gordinhos da Galáxia 3 vê muito a história do Raikon, né? Quando a gente entende a história do Rocket, a gente vê essa questão animal muito bem trabalhada. E a gente vê muito isso na questão do Cosmo e na questão da Laika. Obviamente é que a gente está falando muito mais dessa pegada que já vem das HQs, não tem tanto a ver com o James Gunn. Mas o fato é que a gente tem essa representatividade de fato de falar de um animal que se perdeu no espaço. É muito interessante, é muito legal. E é justamente por isso que a gente vê o Cosmo ali, né? Algumas vezes ter até uma fala diferenciada, ter esses superpoderes. E é interessante eles fazerem a origem do Cosmo desse modo, como se ele fosse atingido por raios cósmicos. Afinal, nada mais justo, né? Se os próprios humanos aí, quando vão para o espaço, se o Guardia do Fantástico consegue adquirir poderes especiais, por que não o cachorro não poderia adquirir esses poderes especiais, né? Muito interessante, realmente muito bem trabalhado. Mas o interessante é, será que existe mais alguém aí dentro aí do filme do Guardiões da Galáxia 3 que ganhou poderes desse modo? Algum animal interessante? Fica ligado que essa semana tem um vídeo bem interessante. Eu tenho certeza que vocês aí vão gostar muito, beleza, gurizada? Se você gostou, se inscreve no canal que me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.